A ratinha começou então a caminhar lentamente em direção ao meu amor. Ela com medo de mim e eu tenho medo de levar uma mordida. Olá, eu sou Jefferson Leite, médico veterinário de pets não convencionais. E dando sequência a série de histórias desses 30 anos como profissional médico veterinário, hoje conto a história do dia que eu fiz amizade com o rato. Era um domingo chuvoso de março de 2022 e algo inusitado aconteceu naquele dia. Logo cedo a minha ajudante, a dona Beth, que cuida da limpeza do consultório, me ligou, dizendo que havia um rato dentro de um box desativado no banheiro aqui do prédio. Ela também ficou aflita, pois além de ter medo de ratos, pensou que poderia ser algum paciente que havia fugido, já que eu atendo inúmeros animais diferentes na clínica. Naquele dia eu estava em minha aula de pós-graduação em São Paulo e iria voltar para a minha cidade somente no início da noite. Por telefone, disse a ela que não era nenhum paciente, que realmente deveria ser um rato que adentrou no banheiro por conta da chuva. Compreendendo o medo dela, pedi apenas que ela fechasse bem o box, pois dali não poderia sair. E quando eu chegasse logo à noite, eu já resolveria a situação. Cheguei por volta das oito da noite e vi direto para o consultório, prestes a dar cabo na vida daquele invasor. Para evitar fugas, me tranquei no banheiro e, com uma vaçã em mãos, abri lentamente a porta do box, disposto a acabar rapidamente com o serviço. Ao olhar para o voedor, vi naquele momento um ser amedrontado e sem sair. Parecia que já previa seu trágico fim. Na verdade, o rato era uma rata e ela tinha ficado presa lá por horas, esperando a minha chegada. Com uma alma condenada, parecia estar ciente da sua pena e não mostrou a resistência. Apenas aceitou o seu destino. Olhei nos olhos dela e ela, como que desguiasse o olhar, ficou esperando um golpe fatal. Por um momento hesitei e acabei baixando a vassoura. Tomei um fôlego, peguei a vassoura mais uma vez, levantei e, novamente, abaixei no momento decisivo. Neguei-me a pensar. Aí já comeu o cérebro de veterinário. Como ela está aí há horas, deve estar com foco. Fechei o box novamente e fui procurar alguma coisa para dar a Emma. Encontrei alguns amiguinhos que eram da ração das aves. Voltei ao banheiro e joguei esse amiguinho a Emma. A rata se assustou com aquele objeto caindo perto dela, mas, logo em seguida, com uma expressão de incredulidade, viu que era um alimento. A essa altura do campeonato, já desarmado, eu me sentei à tampa do vaso sanitário e fiquei observando a ratinha comer. Comecei a pensar no que eu estava prestes a fazer. O bicho tinha fome. Esse era, sem dúvida, o motivo da invasão. Ainda com expressão de desconfiança, ela me olhou sem entender muito o que estava acontecendo. Eu, instintivamente, joguei outro amendoim para ela. E, imediatamente, ela não aceitou. Saí do banheiro e fui até a cozinha novamente buscar uma bolacha. E voltei ao banheiro. Sentei no chão e ela ficou me olhando de cima e embaixo. Quebrei a bolacha e joguei um pequeno pedaço na frente dela. Ela caminhou vagarosamente e, desconfiadamente, se aproximou e pegou o pedaço de bolacha. Repeti essa conduta mais ou menos umas duas, três vezes e ela sempre se aproximando. Por fim, peguei um pedaço maior de bolacha, segurei entre os dedos e lhe ofereci. A ratinha começou, então, a caminhar lentamente em direção à minha mãe. Ela com medo de mim e eu, tenso, com medo de levar uma mordida. Ela pegou gentilmente a bolacha e começou a comer. Agora, sem mais temor da minha presença ali. Fiquei ali mais um tempo, admirando a resposta daquele animal, frente ao tratamento gentil que dei a ela e como ela reagiu. Neste momento, acabou-se toda a minha vontade de exterminar o próprio cuidado. Coloquei a refletir sobre a forma como reagimos a certas situações conflituosas. E, principalmente, quando nos armamos de puro preconceito para justificar nossas ações para com os outros. Aquele rato não deixou de ser um animal considerado de risco à saúde, mas também não é diferente das centenas de outros que atendemos diariamente na clima. Assim, tomando as medidas necessárias de segurança, acondicionei ela gentilmente uma caixa e a levei para um local mais adequado fora de casa, onde ela poderia retornar à sua rotina de rato. Reforcei a vedação de ralos e portas. Assim, embora o nosso encontro tenha sido agradável, evitamos outros contratempos e situações que possam nos colocar novamente em trincheiras opostas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.